E agora a canção número 10. Aqui fica uma canção. Com letra e música de Fernando Guerra e João Henrique. Orquestração e direcção da orquestra de Tilo Krasman. Interprete José Cid. Por ti fiz esta canção que começa aqui. E assim barro a solidão de dentro de mim. Em ti eu recordo um verão que em tempos perdi. Faz-te conta que é cedo. O tempo não mete medo. E aqui fica uma canção a falar de ti. Não sei se te vou contar porque vim aqui. Só sei que perdida a voz estive por ti. Sei que ao falar de nós um beijo gordinho. Faz-te conta que é tarde. O amor é tudo que arde. E aqui fica uma canção a falar de ti. És um dia de sol. Tu és a ser um fim d'água pura. Me apaga assim. De mim só nascem canções a falar de ti. E a minha esperança que começa aqui. Assim vai ser a solidão de dentro de ti. Em nós só nascem canções. Em nós só nascem canções. A falar de ti. E só nascem canções a falar de ti. Nós só nascem canções a falar de ti. E só nascem canções a falar de ti. E aqui fica uma canção a falar de ti. E aqui fica uma canção a falar de ti. E aqui fica uma canção a falar de ti. Tchau.